Bom, hoje, por meio desse vídeo, eu vou contar a história do time que criei com meus amigos. Um time que quando surgiu, foi até motivo de piada, mas depois de alguns campeonatos jogados, acabou calando a boca de muita gente. Então, sem mais enrolação, vou contar pra vocês a história do time chamado Affliction. Tudo começou quando quatro amigos que se conheceram fazendo live e jogando partidas públicas juntos todos os dias, decidiram criar um time pra jogar campeonato de Dead by Daylight. Esses quatro amigos eram eu, Suco Cósmico, Fadezada e Little Stanley. Nós quatro jogávamos em SWF em live todos os dias. E percebemos que a gente era simplesmente muito bom. Tipo, muito mesmo. A gente batia muito forte em qualquer killer que a gente enfrentasse. Desde que lhe era M1 no geral, como em Nurse, Spiritual, Blight, Tryhard. A gente sempre ligava os cinco genes e dávamos escapes. Então, um dia eu cheguei e dei a seguinte ideia pra eles. Cara, a gente tem um entrosamento tão bom. A gente amasse todos os killers sempre. Bora criar um time pra ver como a gente se sai em campeonato? E assim, dia 10 de março de 2021, surgiu a Affliction. Quatro players de partidas públicas se aventurando em campeonatos. Nessa época, nós quatro já tinha conhecimento de comunicação por numpad, que é a comunicação por números, pra quem não sabe. E quando junta quatro amigos que sabem se comunicar, mais um entrosamento pelo fato de jogarem junto todos os dias, o resultado foi algo incrível. Nosso primeiro campeonato na época foi um campeonato entre amigos, sem valer nada. O organizador era um streamer amigo nosso chamado Nafer, se não me engano eram quatro times e fomos jogar. O resultado eu acho que já dá pra imaginar, né? Os dois times que enfrentamos não tiveram a menor chance. Nesse momento, a gente percebeu que eu não tava louco quando disse que a gente tinha um potencial enorme. Nos inscrevemos então no nosso primeiro campeonato entre aspas de verdade, que foi o campeonato Epsilon Brasil. E tinha 16 times participando. E na época, a gente tremeu um pouco pelo fato de ser nosso primeiro campeonato entre aspas grande. E nesse campeonato, tinham três times que eram considerados muito fortes e experientes no competitivo na época. Todos os times meio que tremiam forte pra eles. Esses três times eram a Sinners, a Shade e a Envy. Pra quem não conhece, a Sinners era basicamente o time do Sen, Finizeira, Vini, Bucky e do Flood. A Shade era o time do Texedo, Slashing e etc. E a Envy era o time do Zedemon, Sanri, Jopa e 2Play. Não lembro os times que a gente ganhou nas primeiras fases desse campeonato. Mas chegou o momento que enfrentamos a Envy. Muita gente nessa época ficou desmerecendo a gente. Falando que a gente era survivor de pública. Que a gente não tinha a menor chance contra a time forte e etc. Então fomos lá e ganhamos da Envy. Falando a boca de muita gente que ficou desmerecendo a gente. Alguns continuaram dizendo que era sorte ou que não foi merecido. Mas só seguimos em frente e focamos na final. Enfim, chegou a grande final. E era nada mais nada menos do que contra o time mais forte da época, a Sinners. Onde a gente ganhou também. E nesse momento, todas as pessoas que zoavam a gente falando que jogador de público em campeonato não ia conseguir fazer nada. Simplesmente desapareceram. Nesse momento, a gente percebeu que a gente tinha um potencial pra chegar onde a gente quisesse, cara. Se eu fosse dizer do dia que o time nasceu até o dia que ele acabou, eu separaria a Affliction em sete fases. A primeira fase é a fase quando o time surgiu. Os quatro players fundadores. Eu, o Suco, o Fadezada e o Little Stanley. O Cravinga entrou um pouco depois, mas acho que dá pra pôr ele como membro fundador também. A segunda fase, eu diria que foi a época que chamei players incríveis pro time. Chamamos o Batata Mexicana, pra jogar com os Killers M1 no geral. No caso, todos os Killers que não sejam Nurse, Spirit e Blight. Também chamamos o Juruju. Pra jogar de Survivor com a gente, caso algum dos Seus da line principal não conseguisse jogar. Nessa época, a gente jogou o campeonato do Dead by Esports. E enfrentamos um Main Nurse que estava jogando na Asfixia na época. E cara, eu simplesmente vi um potencial insano na Nurse dele. E depois da partida, eu conversei com esse Main Nurse que a gente enfrentou. E convidei ele pra ser a Nurse da Affliction. E o nome dele é Mantas. Na época que convidei ele, a Nurse dele era, entre aspas, normal. Ele jogava bem, mas nada muito absurdamente insano. Só que a gente treinou tanto, mas tanto com ele, que depois de um tempo jogando pela gente, foi considerado basicamente a melhor Nurse da América do Sul. Nessa época, enfrentamos o time mais difícil da vida do nosso time até aquele momento. Enfrentamos a Agony, um dos melhores times da Europa na época. O time do Knight Light, Dr. Rock, Orion e etc. O primeiro mapa foi Cool Tower. O Mantas deu 4k, 0 gen up de Nurse. E a gente acabou tomando 2 gen up pra Nurse deles. Mas, cara, tudo estava certo pra gente conseguir dar o escape. Mas por conta dos 250 de ping, acabamos tomando o catch em um dos saves. O que resultou nos 2 gen up. Em seguida, seria o Batata de Twins. Em Torment Creek, mas ele não acordou. Sim, cara, o Batata não apareceu pra jogar de Twins porque ele estava dormindo. E então eu tive que jogar de Twins. Eu consegui fazer a boa até. Eu consegui matar 2, fiz 14 pontos. Porém, nossa parte de Survivor, a gente acabou trolando bastante e morreu os 4, né? Mas, no final de tudo, valeu a experiência. Foi bem legal enfrentar um time do nível da Agony, né? E mesmo com os players da Agony sendo completamente babacas com a gente pelo fato da gente ser da América do Sul, né? A terceira fase, eu diria que é a época que o Stanley deu um tempo do jogo e o Batata e o Jurujo pararam de jogar os campeonatos, né? Então, o nosso amigo Tonho entrou no time e ficou na line de Survivor principal. E nessa mesma época, a Shade acabou. E os membros dela ficaram sem time. Então, eu chamei dois membros da Shade pra Affliction. O 2Play, pra jogar com todos os players M1, que não fosse o Nerd Spirit Blast, né? Ele entrou no lugar do Batata, já que o Batata tinha parado. E a melhor Spirit da América do Sul na época, que tava na Shade, eu chamei pra Affliction também e ele aceitou. No caso, o Nothi. Na minha opinião, digo isso porque talvez outras pessoas não concordem, essa terceira fase foi a época de ouro da Affliction, o auge do nosso time, no caso, né? Line de Survivor insana, um cara muito bom com todos os killers, a melhor Nurse e a melhor Spirit da América do Sul no time. Todos que fossem jogar contra a gente, tremiam na base. Caraca, vamos enfrentar a Affliction, mano. Tipo, isso é muito doido, cara, porque no início todo mundo zoava da gente, falava que, pô, jogador de pública, pá, não ia conseguir fazer nada em campo. E agora todo mundo já via a gente como um puta time grande. E o nosso estilo de jogo começou a ser muito comentado. Todo mundo queria saber como a gente fazia a gente tão rápido. A gente salvava sempre muito rápido o gancho, né? Os insta-saves, nosso posicionamento nos mappers insano, nossos prelives dos genes, nossas estelfadas. O cliente encontrava um gen 70-80 e não achava absolutamente nenhum survivor no lugar. O Manta já era usado de exemplo quando o assunto era uma Nurse muito boa. E nessa época, quando o assunto era confronto de Nurse, Spirit e Blight, todos apostavam na gente. Para uma Nurse ou uma Spirit dar 4K na gente, ela tinha que ser muito insana. Porque, vamos concordar, a gente treinava muito contra o Mantas e o Nolfe. Então, treinando contra os melhores, quem que bateria de frente com a gente, sabe? Na época que eu me lembre dos mais de 30 times que tinha, o único time que conseguia bater de frente era a Sinners, cara. Pela sua line de survivor insano e com o Satsuki de Blight, que na época era o melhor Blight do Brasil. Nessa época também tivemos o Tafarelo, antigo top 1 Blight BR, jogando algumas partidas de Blight pela gente. A quarta fase foi a fase da grande mudança. Foi a fase que o Kraving foi jogar em outro time, o Fadezada parou de jogar competitivo e o Nolfe e o Manta saíram do time. Sinceramente, eu achei que ali seria o fim do time. Então veio a notícia que a Envy tinha acabado. Aproveitei a oportunidade pra chamar jogadores incríveis, então, que a Envy tinha. O Cafúlio foi o primeiro que entrou, nosso novo Mamblight. Depois chamei o Fennon pra ser nossa Nurse, que sinceramente não achei que ele iria aceitar. Mas ele aceitou de primeira e mais pra frente ele contava que sempre achou o nosso time de survivor mais insano que tinha. O que me deixou muito feliz, já que o Fennon sempre foi uma lenda na comunidade, sabe? Em seguida entrou o Caveira pra jogar na Line Principal de Survivor e o LH pra ser nossa nova Spirit. Muitos vão dizer que essa foi nossa fase de ouro, então eu não vou dizer que é mentira. Nossa performance continuou tão boa quanto a da fase 3. Eu considero a quinta fase a época que o Suco parou de jogar competitivo. Fiquei bem triste nessa época, já que se pararem pra analisar, né? As quatro pessoas que fundaram o time comigo não estavam mais jogando no time. Sobrou só eu e os membros novos. Eu fiquei pensando muito se ainda valia a pena continuar, já que a ideia inicial era os quatro amigos de pública se aventurar nos campeonatos, né? Mas continuamos, já que o time tava bem forte. E nessa época entrou dois survivors novos no time, o Ninja Volts e o Suri. E eu diria que essa foi a fase que o time mais ganhou campeonatos. Até então a gente tinha seis campeonatos ganhos, né? E a partir dessa fase, com a line de survival sendo eu, Caveira, Ninja e Suri, com o Phenom de Nurse, com a Folha de Blight, o LH de Spirit e o 2Play com o restante dos Killers, a gente ganhou mais de dez campeonatos. Sendo o time com mais campeonatos ganhos do Brasil. Inclusive foi nessa fase que ganhamos os nossos primeiros campeonatos internacionais. A sexta fase foi a fase que o LH e o Suri saíram do time por problemas internos e o Little Stanley voltou pro time. E então chega a sétima fase, né? A última fase. A fase que marcou o fim do time. Onde o Caveira e o 2Play foram pra Seniors. E o Phenom passou a ser survivor da line principal. Mais pra frente o Ninja disse que pararia de jogar competitivo também. O Suco, que tinha voltado a jogar um pouco com a gente, também falou que não ia mais jogar competitivo. E com isso o Cafulho desanimou, né? Já que tava todo mundo saindo, ele decidiu ir jogar de Blight pelo time da Seniors também. Sobrando só eu, o Phenom e o Little Stanley. E lembram do que eu disse anteriormente sobre ter pensado em acabar com o time pelo fato dos quatro amigos não estarem mais jogando junto? Então, dessa vez eu cheguei à conclusão que não fazia mais sentido pra mim jogar competitivo no geral. Já que a ideia inicial não existia mais. E assim veio o fim da Affliction. Agora, eu basicamente só jogo o campeonato oficial da Behavior, né? Junto com o Fade, o Stanley e o Ninja e o 2Play. Já que é um campeonato que, sei lá, é basicamente um campeonato bem rápido, né? Só domingo, você joga ali por umas duas horas e já era. A gente não treina nem nada, a gente só chega no dia e joga. Porque a premiação é muito boa mesmo. Então, vale muito a pena, a gente não fica indo screen nem nada. Só chega no domingo e joga e boa. A primeira edição desse campeonato da Behavior a gente ficou em quarto lugar. E na terceira edição a gente ficou em terceiro lugar. A segunda edição a gente não jogou porque o Fadezada não ia conseguir no dia, então não tinha player. E no final de tudo, calamos a boca de todos que desmereceram a gente no início. Fomos considerados o melhor time da América do Sul por um bom tempo. E ganhamos três campeonatos internacionais. No caso, ganhamos três edições do campeonato do Pugdon. Um dos únicos organizadores de campeonato europeu que sempre respeitou a gente e nos apoiou mesmo com os outros times sendo bem babacas com a gente ou reclamando do ping. E é isso, cara. No final de toda a nossa história, desde o início até o fim, ganhamos 16 campeonatos. Ficamos seis vezes em segundo lugar e sete vezes em terceiro lugar. Lembrando que a maioria dos campeonatos eu gravei e postei aqui no canal. Tem bastante vídeo da gente jogando campeonato, né? Nossas caos e etc. Tá na playlist de campeonato que eu vou estar deixando tudo na descrição. E é isso. Essa foi a história da Affliction. A história dos quatro amigos que amassavam os killers nas públicas e decidiram amassar os de campeonato também. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Obrigado pelo apoio, pelo carinho e fiquem bem. Ah, e de curiosidade, essa foi o primeiro banner do time. Por favor, não deem risada de mim. Eu fiz no... Eu que fiz manualmente mesmo. Mas me esforcei, eu acho. O segundo banner do time foi esse aqui. Já uma parada mais profissional, né? A gente pediu pra um cara que manja fazer. Depois a gente... O Suko pediu pra fazer esse daqui fofinho, né? Dos personagenzinhos que a gente joga, né? Com todos os membros do time. Eu achei muito fofinho esse. E, por último, o banner final, né? O banner aí... Que ao meu ver, é com certeza o mais bonito. Que era, ficou muito bem feito. E... É isso.